Caraca, carlinhos! Você que fez tudo isso aqui de comida? Fui eu que fiz, Delatinho! Senta aí, vamos comer, eu tô morrendo de fome! Calma, deixa eu arrastar uma cadeira pra cá! Nossa, que delícia! Eu adoro alvo frito! Eu também adoro alvo frito, carlinhos! Vamos comer tudo! Pega lá coca-cola na geladeira! Que barulho que é esse? Que isso? É você que tá fazendo esse barulho, Delatinho? Lógico que não, esse barulho é alarme, carlinhos! Ai, que barulho que é esse? É barulho de alarme, de bomba! Carlinhos, eu acho que isso aí é barulho de bomba, é algum alarme de evacuação! Vamos lá na delegacia! Calma, Delatinho, eu vou levar comida, eu vou levar comida pra nós! Vamos logo, carlinhos! Esquece essa comida, esse negócio é sério! Ai, tá muito alto esse barulho! Ali, carlinhos, tem o policial! Policial, policial, que barulho que é esse? Esse aí é um assunto de alarme, de evacuação, explica pra gente! Sim, isso aqui é o alarme! De evacuação, não é uma simulação! Por favor, voltem pra casa de vocês e vai para um bunker! Se vocês têm um bunker, fiquem lá pelo menos por 24 horas! Aparentemente, vão lançar um míssel na cidade! Carlinhos, como assim eles vão jogar um míssel na cidade? Por quê? Eles vão invadir! Eu também não sei, Delatinho, mas será que vai acertar a cidade inteira? Carlinhos, a gente precisa fazer um bunker! A gente não tem, senão a gente vai ter que largar tudo e ir pra outra cidade! Ai, Delatinho, eu não tenho dinheiro pra ir pra outra cidade! Eu gastei todo o meu dinheiro construindo essa casa nova! Calma, a gente pode concluir desafios pra conseguir itens pra construir o nosso bunker 100% seguro! É, pelo menos lá não vai conseguir ficar vivo, Delatinho! Olha só, carlinhos, temos aqui três desafios! Se a gente conseguir concluir todos, a gente consegue material suficiente pra fazer um bunker 100% seguro! Boa, e tem aqui o desafio de ferro, desafio de ouro e também o mais difícil que é o desafio de diamante! E depois todos os itens vão aparecer nesse baú! É, e agora não tem nada, carlinhos, a gente não tem nada pra fazer esse bunker! Vou apertar o botão do desafio de ferro, aí a gente já consegue ganhar alguns itens! Calma, eu vou apertar aqui, mas antes, pessoal, se inscreve no canal e deixa o seu like se você quer que a gente construa esse bunker e sobreviva pra fazer os próximos vídeos! É isso aí, galerinha! Se inscreva no canal! Então vamos, carlinhos! Clique aí! Carlinhos, estamos aqui num desafio que, na verdade, é um simulador de rampas com carrinho! E o nosso objetivo é alcançar 2 mil de ponto, carlinhos! Eu já vou pegar aqui meu carrinho! Nossa, Delatinho, eu peguei o meu também! Nossa, o tamanho dessa rampa! Carlinhos, olha o tamanho dessa rampa! Vamos ver se eu consigo chegar em 2 mil! Uhul! Ah, carlinhos, eu pulei em 400! A gente tá muito longe de chegar em 2 mil! Ah, Delatinho, eu cheguei em 400 também! Mas a gente pode fazer o upgrade do nosso carrinho! Eu vou tentar pular de novo, só pra me ver se consegui um pouquinho mais longe! Olha, nós podemos pegar speed aqui, ó, no chão! Calma lá, deixa eu ver! Vai um pouco mais longe e pula! É, carlinhos, a gente vai ter que fazer o upgrade mesmo, porque meu carrinho só tá atingindo no nível 400! É, eu peguei um XPzinho aqui no chão, Delatinho! Vamos ver se eu consigo pular mais longe! Uhul! Vou pular! Ah! Eu só atingi 400! A gente pode comprar ovinhos, que vai deixar a gente com boost! Eu tenho 2.300 reais! Eu vou tentar comprar aqui um ovinho! Vamos ver! Eu comprei um também! Tomara que ele me dá velocidade! Olha, é um pássaro vermelho lendário, carlinhos! Eu consegui um item lendário! Eu também consegui esse mesmo item, Delatinho! Eu já vou equipar ele aqui, carlinhos! Será que eu consigo pular muito mais longe? Equipei meu passarinho vermelho! Vamos pular de carro! Vamos lá, passarinho! Por favor, me dê mais velocidade! Eu preciso chegar no nível 2.000! A roda do carro virou um passarinho! Uou, carlinhos! Eu passei do nível 2.000! Eu também, Delatinho, conseguimos! 2.700! Eu tô com 2.800! Delatinho, tá muito fácil! Eu acho que nós conseguimos chegar aos 3.000! Ah, 3.000 é bem facinho, carlinhos! Eu acho que eu vou até abrir outro ovo aqui, porque os ovos custam bem baratinho, ó! É 300 moedas! Eu vou abrir outro ovo, então! Ah, eu consegui o cão! Só que ele é um pet comum! Eu vou equipar ele mesmo assim, porque ele já é melhor do que as minhas rodas, né? Delatinho, eu também consegui esse cão! Você tá me copiando! Você que tá me copiando! Eu tô fazendo primeiro que você! Olha! As rodas do meu carrinho, é meu pet e meu cão! Uhul! Carlinhos, o carrinho tem 12 rodas! Nossa, eu tô mais longe! 3.000! Vai, 3.000! 3.000! Ah, quase! Eu cheguei em 3.000, carlinhos! Eu tô muito mais poderoso que você! Ah, meu! Vou comprar só mais um pet! Eu já concluí o meu desafio! Vou esperar você! Ah, quer saber? Eu acho que eu vou comprar mais um pet também! Eu ganhei outro cão! Ah, eu ganhei outro cão! Eu vou abrir todo o meu dinheiro em pet! Eu também... Opa! Ganhei um bichinho novo! Ganhei um gato! Ganhei um pássaro vermelho de novo! Que lendário! Carlinhos, eu tô com muita sorte! Eu tô com dois pets lendários! Eu ganhei outro gato, Delatinho! Eu acho que eu já vou equipar todos os meus bichinhos aqui! Acabei de ganhar um gato também! Pronto! Agora eu tô com todos os meus pets! Olha isso! Eles me seguindo! Eu já vou pegar, Carlinhos, o carrinho! Mas eu vou esperar você antes! Já equipei todos os meus bichinhos, Delatinho! Agora eu vou pular muito mais longe! Então vamos, Carlinhos! Vamos mais um junto! Uhul! Ah, aí falta a solda da frente pra completar de pet! Agora eu vou passar dos 3.000! Vamos quebrar o recorde! Nossa! Nossa, eu caí lá nos 2.000! Delatinho, eu vou bater 4.000! 4.000! Eu também bati 4.200! A gente dobrou o nosso desafio, Carlinhos! Vamos voltar pro Minecraft! Ai! Tô certo! Conseguimos! Voltamos pro Minecraft! Tá, conseguimos cumprir o nosso primeiro desafio, Delatinho! Vê se tem íntens aí! Carlinhos, tem íntens do Avaritia! Nossa, eu já peguei tudo pra mim, Delatinho! Conseguimos uma picareta destruidora de mundo! Calma, Carlinhos! A gente tá tentando ficar vivo por causa de um míssel! Agora a gente vai usar uma picareta que vai destruir o mundo? Qual que é a lógica? Eu acho que é só o nome dela, Delatinho! Mas ó, eu acho que ela quebra... Nossa! Parece que eu tô no criativo! Nossa, Carlinhos! A gente pode usar ela pra fazer o nosso bunker? Nossa, Delatinho! Pra poder fazer um bunker e um buracão com essa picaretinha vai ser muito fácil! Tá, vamos fazer o bunker na garagem de casa! Olha só! Vamos clicar aqui no botão, a gente abre a garagem e a gente pode fazer uma escadinha e um buraco lá embaixo! Nossa, Carlinhos! Essa picareta aqui, ela quebra qualquer bloco em instant mine! É instantâneo! Nossa! Delatinho, então vamos descer aqui embaixo aqui, ó! Pra poder fazer um buracão! Nosso bunker tem que ser bem seguro! Tá, vamos então fazer aqui, Carlinhos! Um bunker bem espaçoso também, né? Porque se eu vou ter que morar com você, eu quero ter um cantinho pra mim porque você peida muito fedido! Que peida o quê, Delatinho? Você que peida fedido! Tá, eu vou fazer um quartinho pra mim e você faz o seu quartinho! A cozinha a gente pode dividir! Tá, ó! Delatinho, depois nós pensamos como que vai ser esse bunker! Nossa, ainda bem que a gente ganhou essa picareta, é muito fácil abrir! Vamos fazer aqui, ó! Com bastante bloco de altura, porque senão eu tenho caustrofobia, Carlinhos! Eu vou passar mal se eu ficar morando aqui por muito tempo! Delatinho, olha só que bonita essa espada que ganhamos! Ela brilha! Essa aqui é a espada do cosmo! Toma cuidado, porque se você der um hit em mim, você vai me matar! Então dá pra derrotar qualquer mob com essa espada até o dragão do fim! É, Carlinhos, se você só precisa dar um hit no dragão, você mata ele de primeira! Também, agora que eu tô vendo aqui, ó! Ela é infinito de danos! Ela dá dano infinito! O que você acha dessa altura, Carlinhos? Olha só! Altura? Deixa eu ver! Ah, essa aí tá bom, Delatinho! Tá, então vamos terminar de cavucar mais aqui! A gente tem que ser rápido, Carlinhos! Em menos de 24 horas vai cair um míssel na cidade! Ai, Delatinho, não falei míssel, eu tô com medo! Carlinhos, eu acho que esse espaço aqui tá bom! Agora eu vou abrir um quartinho pra mim e você também abre um quartinho pra você, pra gente poder ter um pouco de privacidade! Tá, então a minha porta do meu quarto vai ser aqui, Delatinho! Tá, eu vou fazer o meu quarto nessa outra parede, então! Tá, beleza! Ó, e depois levar a cozinha e depois a sala também! Deixa eu ver como tá o tamanho do seu quarto! Uou, vai ficar gigante esse quarto! No quarto vai ficar grandão também, Carlinhos! Vê pra ver! Deixa eu ver, Delatinho! Caramba, esse quarto tá gigante também! Mas, peraí, nós não temos mais itens! A gente só ganhou ferramentas! É, e ainda por cima, pedra é muito fraco, Carlinhos! Se focar em uma bomba na cidade, esse bunker não vai servir de nada, porque pedra é muito frágil! A gente precisava de materiais mais duros! Delatinho, eu acho que nós temos que precisar de um material! Que essa picaretinha aqui não consiga quebrar, ó! Porque todo tipo de material, essa picaretinha quebra! Nossa, olha isso! Ela tem fortuna 10! Então ela é muito boa! Mas será que existe algum material, algum bloco que até a picareta destruidora dos mundos não consiga quebrar? Não sei! Será que ela quebra obsidia e bedrock? Eu acho que ela quebra, Carlinhos, até obsidia, até bedrock! Ah, Delatinho! Então ela tem que completar mais desafio pra conseguir um material muito indestrutível! Tá, Carlinhos! Vem cá, vamos subir lá em cima e vamos fazer mais desafios! Vem, Carlinhos! Pra gente conseguir materiais de construções indestrutíveis, precisamos passar pelo segundo desafio, que é um bloco de ouro! Então se eu clicar nesse botão aqui, a gente vai pro próximo desafio! Mas antes, pessoal, se inscreve no canal e ajuda a gente a chegar em 200 mil inscritos! É isso aí, galerinha! Falta um pouquinho! Se você se inscrever, vamos gostar de fazer um bunker 100% indestrutível! Então, Delatinho! Carlinhos, eu vou clicar no botão! Clique aí! Carlinhos, agora a gente tá aqui no desafio de bicicleta! E o nosso objetivo é chegar no progresso 10%! Nossa, Delatinho! E eu tô andando muito rápido! Olha isso! É, você vai ficar perdendo tempo aí! Eu já vou arrampar, Carlinhos! Nossa! Eu já morri já, Carlinhos! É, eu acho que esse progresso aqui vai ser bem difícil! Eu também morri, Delatinho! Olha essa última rampa! Ai! Eu tenho que arrampar na rampa mais alta, Carlinhos! Consegui, Delatinho! Ah, eu caí! Tá, eu consegui! Deixa eu pegar aqui meu progresso! Delatinho, mas eu já tô no progresso 5%! Vai ser fácil isso aqui! Nossa, vai ser muito fácil! Vamos dobrar o desafio, Carlinhos! Ai, Delatinho! Eu acho que não vai ser fácil não! Eu tô morrendo toda hora! Tá, mas eu consegui! Eu consegui! Deixa eu ver! Se eu pegar esse progresso aqui, eu vou pra 10%! Vamos completar ele inteirinho! Já tô em 15%, Delatinho! Acho que dá pra gente bater pelo menos 50! Eu acho que dá pra gente terminar! Nossa, tem uma mega rampa ali na frente! Uhul! Tô aqui na frontão, Delatinho! Já tô em 20%! Nossa, Carlinhos! Esse desafio aqui é o melhor! Olha isso! A gente tá andando muito rápido! Ah, eu caí! Eu tô em 20%! Ai, nossa! Consegui! Ai, Carlinhos! Eu cheguei numa partinha que é muito difícil! Talvez a gente vai ter que chegar em 50% mesmo! É! Mas no nosso desafio, nós já conseguimos cumprir! Que era 10%! É, a gente tá tentando dobrar o desafio pra mostrar que a gente é muito bom! Ai, consegui, Carlinhos! Consegui! Não, 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 não! Ai! Eu esqueci de pegar o checkpoint! Eu não posso perder, senão eu vou cair lá atrás! Eu caí! Delatinho caí! Consegui, Carlinhos! Eu estou em 30%, hein? Falta só 2% pra mim conseguir 50%! Espera aí! Ponte, né? Na verdade! Nossa, eu fiz uma manobruna! Olha a manobruna que eu fiz! Carlinhos, eu entrei dentro de um túnel! Eu tô dentro de um túnel aqui! Delatinho, eu tô muito ruim! Não tô conseguindo, não! Então deixa que eu completo esse desafio! Pô, não! Isso! Cai! Eu caí! E eu vou tendo Jack Moch lá atrás! Agora eu vou conseguir! Agora eu vou conseguir! O mais legal é que dá pra você fazer manobras de verdade! Eu fiz várias manobras já! Tá, agora eu estou na porcentagem 40%! Carlinhos, pode deixar, Carlinhos, que eu vou bater no peito e eu vou pegar esse desafio e vou levar pra casa! Meu tio, eu não sei andar de bicicleta, não! Eu tô aqui preso ainda! Carlinhos, você é muito ruim! Se a gente fosse depender de você, nós estaria ferrado! Uhul! Opa, opa! Checkpoint, checkpoint! Ai, não cai não, não cai não! Eu tô morrendo! Carlinhos, eu estou no nível 45%! Eu tô pertinho de terminar esse desafio! Vamos ver! Nossa, eu pinguei! Eu bati no chão e eu quiquei fora! Vai, Dati, eu confio em você! Você vai conseguir! Rampa, rampa, rampa! Boa! Vira, vira, vira! Ai, pinga aqui! Ai, meu Deus, eu não consegui! Eu consegui, Carlinhos, eu não consegui! Ai, eu caí! Faltava 1% só! Ai, Dati, eu não vai! Eu tô preso aqui numa fase que eu não tô conseguindo passar de jeito nenhum! Acho que eu consegui, Carlinhos! Eu consegui! Uhul! 50%! 50%! Agora eu vou me desafiar e vou tentar chegar só no 55%! Ah, agora que eu consegui também, você conseguiu! 55%, 55%! Eu vou pro 60%, vou pro 60%! Nossa, Carlinhos, eu tô muito rápido! Eu tô muito rápido! 60%! Agora eu consegui, Dati! Eu também tô passando de fácil, tô no 30%! Então vai, Carlinhos, você consegue chegar no 50%! O resto é fácil! Carlinhos, eu tô no 65%! Nossa, Dati, você tá muito longe! Dati, eu tô conseguindo! Já tô em 45%! Vai, Carlinhos, você só precisa chegar no level 50%! Eu vou conseguir! Ai, eu cheguei no level 70%! Eu nem preciso mais completar o desafio, porque eu já venci! E eu também cheguei no level 50%, então conseguimos! Conseguimos, Carlinhos! Vamos voltar pro Minecraft! Voltamos! Será que deu certo? Não sei! Ai, como é que tem a bedrock aqui? Ai, não é bedrock não! Pera aí! Que bloco é esse? É bloco reforçado, Carlinhos! Nossa, pera aí! Eu vou jogar fora esses blocos ruins que eu tenho aqui, Dati, de pedra! Também vou jogar fora! Eu coloquei já um bloco vermelho no chão! Quero fazer um teste pra ver se a picareta destruidora de mundos consegue quebrar esse bloco! Se ela conseguir quebrar, não vai valer a pena, Carlinhos! Isso é muito fraco! Deixa eu ver! Ela quebra? Olha! A sua fez uma rachadurinha, mas ela não quebra! Nossa, Dati, não quebra indestrutível! Nossa, esse aqui é o melhor bloco pra gente poder fazer o nosso bunker! Tá, pera aí! A picareta já pode não quebrar! Mas será que a bomba vai quebrar? Carlinhos, eu não consigo remover o seu bloco! Eu só consigo remover o meu bloco e botar no chão com essa ferramenta! Tá, é porque tem que ter uma ferramenta específica, né? Eu acho assim, que se nem a picareta do Avaritia consegue quebrar esses blocos, uma bomba atômica não vai quebrar, né, Carlinhos? Então vamos lá, Dati, não tem que ser rápido! Vamos construir nosso bunker! Calma, ainda tá de dia! É meio-dia, Carlinhos! A bomba ainda não caiu! Nossa, eu caí um buraco muito grande! Nossa, quase que eu morro, Carlinhos! Tá, pula, pula! Tá, Dati, ó! Então aqui vai ser nosso bunker, aqui vai ser meu quarto e aqui vai ser o seu quarto, né? Vamos fazer duas paredes azuis e duas paredes vermelhas! Essa aqui vai ser azul! Faz essas duas paredes aqui, Carlinhos! Essa da frente, a de trás, azul e as laterais vai ser vermelha, tá bom? Tá, então essa aqui vai ser azul e essa aqui também vai ser azul! Tá, então eu vou colocar aqui, ó, vermelha nessas duas paredes! Tomara que ainda tem material suficiente, né, Dati? Veio nove packs de blocos pra cada um, Carlinhos! Eu acho que vai dar certo sim! Eu também acho! Prontinho, Carlinhos! Terminamos de deixar aqui todas as paredes indestrutíveis! Então deixa eu testar aqui, cara! Destruidor de mundos! Olha só! Nada que eu mineirar aqui vai ser destruído! Nossa, Dati, agora o nosso bunker já tá começando a ficar seguro! E eu não vejo a hora de nós conseguir terminar tudo e fazer a decoração e poder morar nesse bunker! Calma, eu tô testando aqui todas as ferramentas porque vai que o machado consegue quebrar, né? Opa! Quebrou aqui, Dati! Carlinhos, isso aí é o elevador! Para! Coloca os blocos indestrutíveis aí também! Tá, peraí, né? Tem que colocar em tudo, beleza? Falta só um pouquinho aqui, bota bloco azul e agora bota o elevador! Deixa eu ver! Ah, boa, Dati! Tô não conseguindo subir aqui em cima! Bom, só a nossa casinha aqui vai ser destruída, Carlinhos! Ela ficou tão bonitinha! Olha isso! Dati, não vai ser só a nossa casinha, não! Vai ser a cidade inteira! Até mesmo o cemitério? Até mesmo o cemitério, ó! Ai, Carlinhos, vamos colocar o bloco indestrutível nos túmulos! Não, Dati, as pessoas que já morreram não vão morrer de novo! Ai, Carlinhos, mas vai ser tudo destruído! Você tá gastando seus blocos indestrutíveis aí e depois vai ter que usar mais? Você não vai ter? Vamos fazer mais desafios para a gente conseguir materiais de decoração, Carlinhos, porque não tem cama lá, não tem nada! É, e também o mais importante é a comida! Ainda bem que eu peguei comida lá da mesa, ó! Olha só! Joga fora isso aí, deve estar até podre! Ah, vou comer tudo sozinho! Dati, agora o terceiro desafio e o mais difícil! Desafio de diamante! Eu vou clicar no botão, Carlinhos, e esse desafio vai deixar a gente muito cheio de itens para terminar o nosso bunker! Vai lá, Dati, aperta o botão! Eu vou apertar 3, 2, 1, apertei! Vai, Dati, então aqui no desafio, ó! Vamos completar! Tá, a gente vai ter que pisar aqui no azul juntos, Carlinhos! Vem, vem, Dati, vem! Ah! Ai! Eu não vi que tinha tempo! Vai ter que ir nas dois juntos! Pula rápido, rápido, Carlinhos! Tá, e agora? A gente vai precisar que alguém clica no botão roxo para a gente subir! Ou a gente pode subir um na cabeça do outro? Eu acho que eu consigo subir na sua cabeça, ó! Pula, pula! Vai, Carlinhos! Isso! Boa! É, mas agora eu vou ficar aqui para trás! Pera aí, ó! Achei o botão rosa! Sobe aí, Dati! Agora fez aqui uma escadinha para mim! Tá, mas tem um botão verde ali, ó! Eu vou ter que pular aqui e ativar para você fazer alguma coisa! Tá, tem aqui um pacor verde! Carlinhos, não solta o botão! Olha, tem um doce aqui! Eu vou pegar um docinho! E agora eu vou pisar aqui no botão branco! Carlinhos! Ativa, ativa, Carlinhos! Liberou ali, ó! Ai, Dati, eu errei aqui o pulo! Volta! Ah, Carlinhos, você perdeu! A gente vai ter que fazer tudo de novo! É, mas agora nós já sabemos como funciona! Tá, vamos pisar nós dois aqui, então! Agora é o que eu quero pisar na sua cabeça! Então vem! Vai, pula, pula! Boa! Tá, agora eu vou tentar fazer esse pacor aqui, Carlinhos! Sobe! Consegui! Agora pisa no botão verde! Na hora que você pisar no botão branco, você volta rapidinho, Carlinhos, para a gente poder ir para o portal branco ali, ó! Que vai liberar! Vai, volta, volta! Ah, rápido, rápido! Eu estou conseguindo, estou conseguindo! Vem, Dati, vem! Tem dois segundos! Ai, tomara que eu não erro para o curto! Vamos! Esse desafio aqui até que é fácil, Carlinhos! Olha isso aqui! Falta sete segundos! A gente está aqui, ó! Conseguimos com o tempo livre! Uhul! Conseguimos! Conseguimos completar o último desafio! Uhul! Conseguimos! Vamos ver agora qual item que a gente conseguiu! Deixa eu ver! É mobília? O que é isso? Cadê a mobília? É uma armadura, Dati! Pera aí! Vem uma armadura e vem um item chamado coletador de blocos criativo! Carlinhos, a gente pode coletar os blocos do criativo! Que armadura que é essa? Dati, eu acabei de vestir essa armadura! É uma armadura do infinito! Nossa, a gente consegue... Carlinhos, eu consigo lutar igual criativo! Sério? Nossa, Dati, eu estou super poderoso! Olha que da hora! Eu nunca tinha vestido essa armadura! Inclusive, essa armadura aqui, Carlinhos, ela é muito difícil de fazer! Olha o craft dela! Deixa eu ver, Dati, eu nunca vi essa armadura! Carlinhos, olha o tamanho desse craft! Eu vou usar muitos itens do Avaritia! E a gente conseguiu ela de graça fazendo o desafio mais difícil! É impossível fazer essa armadura! Tá, mas olha só! Eu também consegui esse controle aqui que dá acesso a gente a pegar blocos do criativo! Sério? Deixa eu ver! Eu posso apertar aí pra ver? Aperta pra você também! Carlinhos, então eu consigo pegar qualquer item de mobília? Deixa eu ver aqui! Olha! Eu peguei um sofazinho! Pera aí, sabe? Eu consigo pegar diamante? Vou tentar pegar um diamantinho aqui, Carlinhos! Entra aí, Dati! Eu ativei aqui o meu! Tá, eu vou tentar pegar aqui um bloco de diamante! Ai, não tô conseguindo! Eu não tô conseguindo coletar, Carlinhos! Parece que é bloqueado pra qualquer item! Só pode pegar mobílias! Dati, é só mobílias! Deixa eu ver, eu posso pegar isso aqui? Eu peguei! Peguei aqui uma luminária! Tá, então deixa eu pegar só mobílias, então! Olha que bonita luminária! Dati, já vamos entrar no nosso bunker pra decorar, já que a gente pode pegar coisas do criativo! Eu peguei um sofazinho mó legal! Verdade, Carlinhos! Deixa eu ir pro bunker! Nossa, nosso bunker tá muito bonito! Mas eu notei que tá bem escuro aqui, então eu vou pegar luminárias! Pega bastante luminárias, Carlinhos! A gente vai ter que viver aqui pelo resto da vida! Ai, pelo resto da vida, Dati! É, a cidade vai ser destruída! A gente vai ter que ficar vivendo aqui até o prefeito reconstruir a cidade! Será que ele vai reconstruir a cidade? Eu acho que ele vai embora também! Eu vou fazer aqui uma salinha, colocar umas mesinhas aqui, ó! Umas cadeiras! Quanto isso, Dati, eu vou fazer, sabe o quê? O meu quarto! Então eu vou colocar a caminha aqui, colocar o nosso colchão e agora o travesseiro! Carlinhos, deixa pra nós fazer o quarto por último! Me ajuda a fazer aqui a sala e a cozinha! Ah, beleza! Então, Dati, vamos fazer tudo isso aqui que nós vamos usar junto, né? Que é a sala e a cozinha! Aí depois o quarto, você faz o seu e eu faço o meu! Pra não ficar muito abafado, eu vou colocar ventiladores aqui no teto! Tá, eu vou pegar aquela comida que eu só ouvei e vou colocar aqui, ó! Agora senão você pode terminar de comer ela! E eu já vou fazer a cozinha aqui nessa parede! Vamos colocar aqui a pia, algumas gavetas, algumas bancadas e bastante armário! Já que a gente vai ter que ficar aqui pro resto da vida! Eu também vou precisar de uma geladeira! Na verdade, eu vou precisar de duas geladeiras! Uma pequenininha que vai ficar desse lado e uma grandona que vai ficar desse lado! Geladeira de duas portas! Ah, você já fez aqui os balcãozinhos, Dati, eu já vou fazer também! Olha o tamanho dessa cozinha! E eu vou colocar dois fogão pra gente poder fazer comida separadamente, carninho, sabe? Porque daí assim não dá briga! Então eu vou colocar aqui dois micro-ondas! Aí, ó! E também vou colocar aqui um lixificador! E também um prato! Torradeira! Ó, tem até a máquina de lavar roupa, Dati! Cadê? Nossa, que legal, carninhos! Olha, dá pra lavar mesmo as armaduras! Eu também vou colocar aqui duas lixeiras! E, Dati, uma coisa que não pode faltar é uma grelha pra gente fazer um churrasco, ó! Vamos colocar mais ou menos... Deixa eu ver! Colocar aqui, ó! Vou colocar um tapete aqui, ó! Só pra deixar um pouco mais diferenciado! Olha isso! Ah, tá faltando uma salinha, carninhos! Eu vou pegar um sofá! Eu vou fazer uma sala bem aqui, ó! E eu vou pegar a televisão, Dati! Ó, eu peguei uma TV bem grandona! Então eu tenho que ter o rack agora! Deixa eu ver! Olha o tamanho dessa TV! Coloquei debaixo, coloquei debaixo! Nossa, é isso aí, Carlinhos! Nosso bunker! Nossa, agora sim, ó! Eu vou poder ficar aqui o dia todo assistindo filmes e o canal do Carlinhos e do Daratinho! Eu acho que já tá pronto! Agora a gente pode focar no nosso quarto! Então, bora, Daratinho! O meu quarto vai ser muito melhor que o seu! Ah, eu duvido! Bom, galerinha! Agora eu vou fazer aqui o meu quarto! Já temos aqui a nossa cama! Então eu posso pegar aqui um guarda-roupa, que é um closet! Deixa eu colocar mais ou menos aqui! Olha que bonito! Tem várias roupinhas! Aí eu coloco o armário aqui do lado da cama! Coloco aqui também mais um, ó! Deixa eu pegar aqui no criativo! Aí, ó! Tá ficando legal! Eu também vou pegar aqui um relógio! Olha que abajur! Vou pegar um abajur! Ó, vou pegar também aqui um ventilador de teto! Um reloginho azul! Aí eu boto aqui um abajur! Opa, pera aí que eu abro a gaveta! E aqui eu coloco o nosso relógio! Aí, ó! Aí eu coloco aqui um ventilador de teto! Tá ficando legal o meu quartinho! Mas faltam aqui algumas coisinhas ainda! Eu vou fazer aqui também meio que uma mini salinha! Vou colocar aqui uns hacks, pera aí! TV! Aí boto aqui um sofazinho também, ó! Só pra gente assistir um cinema, né? Se a gente não quiser ficar na sala, né? Aí, ó! Ficou bonito! O que mais que eu posso fazer? Ah, colocar meu computador! A gente pode vir aqui, ó! E pegar o computador! Vou pegar também a cadeira gamer! Então vamos fazer aqui o nosso setup gamer! Boto aqui, ó! Agora boto meu PC! Esse aqui é o quê? Deixa eu ver! Isso! Ah, isso aqui é meio que um servidor! É um digital eletrônico! Computer! Computador antigo! Tá, esse aqui é muito grande! Vou deixar mais ou menos aqui então, ó! Deixa eu ver! É, ficou legal aqui, né? Esse trombolo gigante! Aí boto aqui nossa cadeira! Vou botar também aqui uma lixeira, ó! Pra gente poder colocar alguns lixos no lixo! Vou pegar aqui uma impressora também! O moldem! Boto aqui a impressora! E boto o moldem! E aqui eu vou colocar a comida pra mim poder comer depois! E vai ter salsicha frita! E agora não pode faltar alguns quadrinhos! Vamos colocar esses quadrinhos bem bonitos, galerinha! Deixa eu ver mais ou menos um assim! Aí vai ter um quadro grandão mais ou menos aqui, ó! Quadro de caveira! E agora não pode faltar alguns brinquedos! Então eu boto aqui um cubo mágico! Treino do Papai Noel! Nossa, ficou muito grande esse treino, ó! E agora só encher de presente, galerinha! Bom, pro meu quarto eu quero colocar aqui uma cama vermelha bem espaçosa! Calma lá! Deixa eu colocar certinho aqui na parede! Essa cama aqui é muito bonita! Porque ela tem aqui essas cortinas! Eu posso fechar e eu posso fazer como se fosse uma barraca de acampamento! Eu também vou colocar um tapete vermelho aqui! Quero fazer o meu computador nessa área! E eu vou colocar a minha cadeira gamer! Olha só que legal essa cadeira! Ela funciona de verdade! E eu vou colocar o meu computador! Olha isso! Já tá ligado! Eu já vou jogar Minecraft daqui a pouco! Agora eu preciso fazer aqui aonde que eu vou guardar as roupas! Então eu vou colocar esse guarda-roupa gigante! Essa cômoda! Eu também vou colocar aqui uma cadeira de balança! Porque eu gosto de ler livros! E essa cadeira aqui é muito boa pra poder você ficar tranquilo e relaxado e ler livros! Nossa, olha isso! Eu coloquei uma bateria! Caraca, o meu quarto tá ficando muito legal! Só tá faltando uns posters! Eu acho que eu vou colocar aqui alguns quadros! Prontinho! E agora pra finalizar, eu quero colocar aqui um baú de brinquedos! Olha o tudo de brinquedos! Eu agora vou espalhar aqui, ó! Brinquedos pelo quarto! Vou colocar acima da cômoda! Olha isso aqui! É presente! Vou colocar aqui um brinquedo acima do guarda-roupa! Ai, coloquei errado! Eu esqueci que eu posso voar! Essa aqui é a melhor armadura do mundo! E esse aqui é o meu quartinho onde eu vou viver pelo resto da minha vida! No meu bunker, 100% seguro! Carneiros, deixa eu ver seu quarto! Nossa! Você colocou uma cama de casal! É lógico, né, tio? Eu quero ter bastante espaço pra dormir! Olha, você colocou até uma sala de TV! Eu não tenho sala de TV! Eu vou assistir na sala aqui mesmo! Aí, cadê meu quarto? E deixa eu ver seu quarto, né, Tietinho? Olha! Ficou bonito também! Tudo vermelho! É, eu coloquei uma bateria aqui, um baú cheio de brinquedos e uma cama aqui, ó! Pra eu poder fazer um acampamento! É só eu fechar as cortinas aqui, ó! E vai aparecer uma barraca de acampar! Nossa, que bonitinho! Eu gostei desse brinquedo aí, ó! Não mexe no meu brinquedo! Tietinho, eu adorei esse bunker! Tomara que ele sem ser por ser seguro! Carneiros, será que já tá de noite? E o míssel, Carneiros, e a bomba atômica? Vamos lá ver! Ai, meu Deus! Sobe, 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 sobe! Carneiros, já tá de noite! Já tá de noite! Ai, Tietinho, deve estar chegando! Deve estar chegando o míssel! Ai, Carneiros, vamos se esconder! Pera! Ó! Tá escutando, tá escutando! Tô escutando o barulho de míssel! Ai, Carneiros, sobe! Desce pro bunker, desce pro bunker! Ai, Tietinho, agora eu vou se esconder no meu quarto! Ai, Carneiros, olha isso! O que que... Meu Deus, tá tudo tremendo, Carneiros! Corre pro quarto! Corre pro quarto! Ai, meu Deus, Tietinho, tô correndo! Eu vou se esconder debaixo da cama! Ai, será que o bunker vai aguentar? Até agora não destruiu nada! Deixa eu dar uma olhada aqui na sala! Carneiros, tá tudo perfeito! Tá tudo perfeito! Deixa eu ver o seu quarto! Tietinho, Tietinho! Nossa, o bunker tá resistindo! Nossa Senhora, Carneiros, eles estão jogando muita bomba! Tietinho! Tietinho! Carneiros, o bunker foi inundado! O que que aconteceu? Teve vazamento! Teve tsunami! Tietinho, o bunker já era, olha só! Fez uma cratera aqui! Nossa! Nossa! Quebrou até a parede! Carneiros, a pica dentro da valente não é capaz de quebrar esse bloco, mas a bomba atômica quebrou! Olha isso! Olha o tamanho do cogumelo de bomba aqui, Tietinho! Caraca, Carneiros, e teve um tsunami, inundou tudo! Olha isso! Virou um lago gigante! Nossa, Tietinho! Já era o estádio, ó! A delegacia também! Já era! Ai, Carneiros, olha a nossa casinha! Não sobrou nada! Ainda bem que o bunker resistiu, né? Porque olha só! Só destruiu um pedacinho da parede e um pouco do seu quarto! É verdade! Olha só a igreja, Tietinho! Ainda ela existe, porém, tem só alguns bloquinhos flutuando! É, e eu falei pra você, pra nós proteger aqui os túmbulos! É, mas pra quem? É, você bem que o túmbulo que eu protegi aqui também quebrou, Carneiros! Olha isso aqui! Nossa, Tietinho! Olha aí! Tá tendo radiação aqui agora! É, Carneiros, essa parte aqui, ela é inabitável! Ninguém mais vai morar aqui durante um milhão de anos! Acho que é melhor a gente sair daqui e arrumar outro lugar pra morar! É, acho que é melhor, né, Tietinho? Então, simbora!